Alô! Alô! Ih! Acabou! Amigo, faça a bola um pouquinho. Rapaz, a bateria aqui acho que pifou e eu tô falando com meu irmão e não consegui, ó. E é urgente. Me presta seu celular aí um pouquinho, faça a bola. É rapidinho, rapaz. É rapidinho. Droga, viu? É isso. Tá. Alô! Olá! Olá! Por favor! Oi! É Mr. Mr. Lawl. É, eu sou de Brasília. Sim, é de Brasília. Sim. Me gusta. Alô! Alô, olá, vou. Pô, como é que tá, meu? Como é que... tudo bem? Estaria com a áudio. Como é que tá o bosta aí? Em Boston. Como é que tá em Boston? Como é? Estaria com a áudio. Você não tá em Boston? Como? Nova York? É. É, tá o quê? Pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí. Deis minutos. Estou falando dos Estados Unidos aqui com meu irmão. Sim, pera aí. Não. É, o cara tá atrapalhando aqui. Não, pera aí, cara. Não, porra. Pera aí. Brincadeira. Não, pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí. Não, o cara tá agoniado aqui. Pera aí, rapaz. Estou falando do meu irmão. Oh, pera aí, oh. Sim, é, Mr. Olavo. Sim. Eu não estou entendendo. É. O que é internacional? Mr. O que é isso? Mr. Brasil. Pera aí, pera aí. Não. Sim. Olavo. Como é que tá aí? Las Vegas. Pera aí. Dá meu celular. É. Tá no cassino jogando? Oh, dá meu celular. Pera aí, minha senhora. Dá meu celular, senão eu vou te quebrar, hein. Pera, calma. Dá meu celular. Calma aí. Me dá. Eu estou falando calma, hein. Sim, eu também estou calmo. Mas eu estou falando um assunto importante. Dá meu celular. A senhora está amassando o meu paletó. Não quero saber. Você está fazendo internacional. Não. O meu celular, você é louco? Não. Só uma ligaçãozinha para os Estados Unidos. Pera. Vai. Calma. Vai logo. Pera, só uma ligação. Vai. Isso. Vai. Saiu. O celular. O que é o celular? Dá o celular, fazendo favor. Tudo bem, eu vou dar. Não, dá o celular. Pera. Vai logo. Ei. Olavo. É. É. Tem umas três tontas atrás de mim aqui. Vocês não são minha negra? Tem umas três tontas atrás de mim. Aqui é celular cateto, meu. Alô. É. Certo. É. Caramba, dá o celular. É. Sai. Vocês não são minha negra ficar atrás de mim. Alô. Olavo, você está onde? Estados Unidos, né? Estou falando. É. Sai. Dá licença. Eu quero o meu celular. Eu quero o meu celular. Eu quero o meu celular. Aham. Você me viu. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Certo. É aqui, é... Não, aqui é a Praça da Liberdade, né? Bandeira. Bandeira. É. É Praça da Bandeira aqui onde eu estou, em Campina Grande. É. Ih, está pitando aqui. Está pitando. Oh! Está pitando. Deixa eu ver. Está pedindo para trocar o cartão aqui. Podia me emprestar o seu? Eu estou com pouca ligação. O senhor já está demorando muito aí. É só para dar um recado, só. Errado? Está bom. É o que eu preciso. Se for rápido, tudo bem. Não demore, por favor. Não, não vou demorar, não. Olha isso. Eu tenho que tirar esse aqui para o outro. Olha. Aí. Aí. O senhor aqui me emprestou um cartão. Vamos depressa, rapaz. Onde é que você está? Miami? Você vai para Nova York quando? Porra, irmão. Pai isso. Vai em Nova York, cara. E aí? Não. Ih, está pitando de novo. Ih, rapaz. Você vai em Nova York, velho? Você não vai para Nova York? Alô! Está pitando. É brincadeira uma coisa dessa. Está pitando. Você tem outro cartão aí? É? Só tinha esse para você ir dinheiro agora. Você vai comprar um. Tem um fiteiro aí, você vai comprar um. Acabou, velho? Acabou. Acabou. Vai lá buscar um para mim. Eu tenho que ligar, meu amigo. É uma coisa urgente. Eu não tenho... E eu tenho nada a ver que você iria para Nova York, rapaz. É assim. Estou sem dinheiro. Não tem nada. Acabou o cartão aí. Acabou. Você podia me emprestar isso? Só se for uma unidade, porque eu vou ligar para o Ceará. É? É. Então, por favor. É rapidinho, viu? Certo. Eu não sei como é que o cartão acaba rápido, né? Uma unidade, hein? Está. Você está aonde? Estados Unidos? Aonde? Aonde? Estados Unidos? Alô? 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 Eu não tenho outra aí? Como é que o senhor tem a audácia de me perguntar se eu tenho outro? Não, porque essa aqui já foi. Você me pediu uma unidade. Acabou meu cartão? Sim, mas... Então, acabou. Ah, não, mas não vai dar um jeito. Está atendido, gasta mais. Se eu quero lá saber pra onde o senhor ia ligar, eu quero o meu cartão pra me ligar pro Ceará agora. Peraí, me empresta outro aí só pra terminar a ligação. Tenha vergonha, rapaz. A idade que o senhor tem, gasta o meu cartão e ainda pede outro. Lógico, porque aí o senhor já termina a minha ligação. Tô sem dinheiro. Problema teu. Tudo bem, eu aconselho a senhora a ir ali e comprar outro cartão. Ah, o senhor, né? Vamos contar o telefonezinho. Vamos nós dois. Chega lá, o senhor, moço. Eu quero cartão pra moça aqui que eu gastei o dela. Bora, 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 bora. O senhor me pediu uma unidade e gastou vinte. Mas os Estados Unidos gastam muito. Eu quero lá saber os Estados Unidos, homem. Eu tô aí na Paraíba. Ligado aqui pros Estados Unidos, que eu não posso nem ligar de lá. Aqui é mais fácil. Ah, menino, tchacanha, rapaz. Moço, o senhor gasta o meu cartão e me pede calma. Sim, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá comprar, você paga. Você paga porque eu não tenho dinheiro. Vamos lá comprar. Não tem muito, mas vamos lá passar para pessoas. Eu tenho tempo. Essa e a gente já olha aí.